Oi, meu nome é Laila, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, é... Imagina você começar uma apresentação assim. Qual a impressão que eu estou passando? Insegurança? Nervosismo? Então agora eu vou passar três formas de você conseguir esconder o seu nervosismo. Primeiro, cuidado com os tremores. Se você sabe que você treme ao se expor, ou treme as mãos, ou treme a voz, ou treme as pernas, o corpo inteiro, cuidado ao segurar algum objeto. Evite segurar, por exemplo, um copo plástico logo no começo de uma apresentação, porque esse tremor vai ficar muito mais evidente. Ou mesmo um papel. O microfone, às vezes você tem que segurar, não tem jeito. Então, uma das formas de você fazer com que o tremor não apareça, é se movimentando com gestos firmes. Você pode até se movimentar um pouco mais na sua apresentação, de um lado para o outro, com uma movimentação firme, para não mostrar os tremores. Porque quanto mais a sua mão fica parada e aberta, mais tremor aparecerá. E isso vale para o microfone. Segure de forma firme. E se movimente de um lado para o outro. Se movimente até você conseguir fazer com que essa adrenalina seja metabolizada mais rápido e o seu tremor naturalmente diminuir. Isso vale para a voz também. Fale com uma voz mais grave, mais firme, para não demonstrar esse tremor. Segunda forma de você não demonstrar o nervosismo na sua apresentação. Fale pausadamente. Respeite as pausas. Pare nas vírgulas, nos pontos, nas conjunções, para respirar. Respirar pela boca e nariz ao mesmo tempo. Só o nariz não dá conta. Não queira falar tudo aceleradamente, para ficar logo livre daquilo. Aí a sua voz vai ficando mais falhada ainda. Então fale pausadamente. Para dar tempo de você respirar, oxigenar o seu corpo inteiro, o seu cérebro. Para você conseguir, de fato, diminuir a ansiedade. Saber lidar com as suas emoções. Terceira forma de você não demonstrar o seu nervosismo. Cuidado com os vícios de linguagem. É, é, né, ah, as interjeições. Coloque pausas no lugar desses vícios de linguagem. Pare de falar simplesmente e mantenha o contato visual. Assim como a nossa postura tem que ser firme. Assim como a gente tem que se movimentar da forma adequada. Olhar, encarar. Nós também temos que demonstrar essa assertividade na nossa fala. Use as pausas. Assim dá tempo de pensar no que você vai falar. E ainda cria um suspense ao que você vai falar. O nosso pensamento, geralmente, ele é de 3 a 4 vezes mais rápido do que a fala. Só que o entendimento das pessoas não é tão acelerado assim. Por isso, você deve falar de forma pausada, sem hesitações. Para você conseguir não demonstrar o nervosismo na sua comunicação. E você, demonstra ansiedade de alguma forma? Ou com tremores? Ou com os vícios de linguagem? Ou com a fala acelerada? Compartilhe esse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho e continue nos seguindo. Ative o sininho e continue nos seguindo.